E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, exatamente isso que está no título. Finalmente, Anitta anuncia o lançamento do álbum Girl From Real. A gente vai entender sobre tudo o que rolou aí nessa conversa que ela teve com o radialista, onde ela revelou essa informação. E também a gente vai debater alguns pontos que saíram essa semana em forma de rumores quentes, vamos dizer assim, sobre o que o álbum deve ter no seu conteúdo, ok? Fica comigo, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo, porque são as informações que a gente por tanto tempo esperou. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. Tem várias estampas lá inspiradas pela nossa amada Anitta. Essa, inclusive, que eu estou usando de Girl From Real, está lá na loja do canal. Mas tem outras lindas que eu tenho certeza que você vai amar relacionado a essa era maravilhosa. O link está fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição desse vídeo. Antes da gente chegar no que foi oficialmente anunciado, vamos fazer uma breve review do que a era teve de acontecimentos nesses últimos meses para conseguirmos chegar hoje em dia no disco ser anunciado finalmente para agora, depois de dois anos. Em 2020, a Anitta estava preparando o seu álbum de ascensão internacional. Esse álbum tinha a proposta de ser um projeto que ia incluir ritmos brasileiros misturados com músicas mais, assim, palpáveis para o mercado norte-americano. O que era, tipo, que todo mundo esperava e foi o que ela entregou nas músicas de trabalho daquele primeiro momento. A gente percebeu que ela produziu esse álbum de 2019 a 2020 e ela já estava com o projeto todo escolhido e finalizado. Só que tem aquele negócio do artista depender da entrega para a gravadora, para a gravadora aprovar o que vai ou não ser lançado. Então, nesse meio tempo, a Anitta ficou promovendo singles desse projeto até, de fato, chegar no que hoje ela tem como álbum. A princípio, ela lançou Me Gusta como single do projeto, lançou Girl From Real e Fake In Love. Todos desse primeiro pack do álbum que foi trabalhado até o primeiro semestre de 2021. O álbum era previsto para 2020, mas eles resolveram atrasar o projeto e jogar ele para 2021 por conta da pandemia da Covid. O que é super compreensível, né? Vários artistas fizeram isso. Só que o que aconteceu? Passou o tempo, isso não dava certo. Daí, a Anitta deu uma entrevista para a blogueirinha e naquela entrevista que ela deu, ela estava bem, assim, desanimada com relação a lançar o álbum, porque ela tinha mandado as canções para a gravadora, segundo ela, mais de 30 músicas e, tipo assim, agora ela tinha deixado na mão deles. Ela não ia mais interferir naquele tipo de discussão. E muita gente acredita que os ânimos da Anitta com a gravadora começaram a dar uma amargada já nesse momento. Porque a Anitta estava com o projeto produzido, estava com o projeto pronto e a gravadora simplesmente não lançava o projeto e não levava para frente aquilo. Eles sempre estavam, tipo, insatisfeitos e não tão, assim, preocupados em priorizar aquele lançamento dela. Isso foi uma coisa que as palavras dela naquela entrevista deixam bem explícito para a gente. Depois disso, a gente não teve mais nenhuma informação do álbum, né? Ela lançou a música Girl From Real como single, a música teve um impacto legal no rádio, ela lançou depois Fake In Love com a Saweetie, a música, tipo, não teve a mesma relevância do que a Girl From Real, mas, assim, foram três músicas dentro desse primeiro pack que ela havia produzido com o Ryan Tether, que finalmente conseguiu ganhar a luz, né? Porque tudo estava naquela coisa de engavetado ainda. Então, foi um processo para eles conseguirem lançar tudo. Só que o que acontece? No meio desse processo todo, a Anitta foi vista em estúdio com o Max Martin. E muita gente não entendeu por que ela voltaria para o estúdio se o álbum já estava pronto e entregue. Foi aí que todo mundo começou a acreditar que, de fato, ela estava refazendo o álbum. E isso meio que se tornou verdade depois, quando ela disse que, quando o Max Martin entrou no projeto, o projeto ganhou uma forma completamente nova. Então, assim, a quantidade de músicas novas que ela fez com a equipe do Max Martin deve compor a maior parte do álbum hoje em dia. Fora também outras pessoas que ela andou produzindo aí que a gente não sabe, porque nem tudo ela posta também nos stories do Instagram dela. Mas das pessoas que nós vimos ela produzindo, foram pessoas diferentes do que ela fez a primeira parte com Ryan Tether. Então, assim, é até difícil de pensar se caso aquelas primeiras músicas do primeiro pack vão entrar dentro do álbum. Talvez só a música Girl From Rio entre, a gente não sabe. Mas é uma possibilidade, já que, tipo, assim, tem dois anos que aquelas músicas mais antigas foram feitas. Essa coisa de refazer álbum é muito comum, gente. As pessoas acham que isso daí é uma coisa que acontece só com algumas pessoas selecionadas, mas não. Grandes artistas, artistas A-list, que já são consagrados no mercado, fazem isso regularmente. Vou dar um exemplo pra vocês. Em 2011, Avril Lavigne lançou um álbum intitulado Goodbye Lullaby. A princípio, ela havia feito esse álbum todo com uma temática mais dark. Quando a gravadora ouviu, a gravadora achou o álbum anticomercial. Então, o que eles fizeram? Chamaram o Max Martin, colocaram a Avril Lavigne com o Max Martin no estúdio e ele produziu várias faixas farofa pra ela colocar dentro do álbum. É por isso que as músicas trabalhadas como single daquele álbum são todas do Max Martin. E a parte mais dark do álbum ficou lá pro final. Você percebe que o que é mais verdadeiro no Goodbye Lullaby são as faixas do fim. Aquelas faixas do começo do projeto, você percebe que são faixas muito mais, assim, automáticas. Não são aquelas faixas orgânicas que a gente percebe no corpo do projeto. Então, assim, é uma coisa que aconteceu. E depois, quando ela sai da gravadora, porque ela saiu da RCA, que era a gravadora dela, ela entrou numa outra gravadora, ela produziu o sucessor desse álbum mais ou menos com os mesmos parâmetros. Na verdade, ela sofreu até mais nesse álbum seguinte, porque ela fez três discos diferentes, com pessoas diferentes, e nenhum foi aprovado. Por fim, a gravadora colocou os moldes que eles queriam ali, ela simplesmente seguiu e entregou aquele álbum super genérico de 2013 pra gente. Então, assim, essa influência da gravadora é muito forte várias vezes, e ela, sim, gente, estraga essa desenvoltura, vamos dizer assim, do artista de entregar um trabalho mais genuíno. Só que o que aconteceu com a Anitta é, basicamente, o que aconteceu com a Dua Lipa. Quando a Dua Lipa entrou na Warner, a Dua Lipa tava passando pelo mesmo tipo de processo. Ela demorou muito pra lançar o álbum dela. Na verdade, ela produziu o álbum dela de 2013 até 2017. Então, pensa só, qual a possibilidade disso não se repetir com a Anitta, já que é da mesma gravadora, e eles estão tentando fazer o mesmo tipo de marketing com a Anitta que fizeram com a Dua Lipa. Entende? O primeiro single da Dua Lipa foi lançado em 2015, que foi a música New Love. O álbum dela só foi lançado em 2017, dois anos depois. E depois que o disco foi lançado, ele só teve mais duas músicas de trabalho. A música que foi o single hit principal, que foi New Rules, e depois a GIF, que foi lançada no ano seguinte. Quase, tipo assim, um tempasso depois, quando a Dua Lipa fez o relançamento do álbum com algumas faixas a mais. Então, eles precisavam colocar ela no mercado antes de entregar um projeto de peso, né? Então, assim, acredito que com a Anitta a mesma coisa esteja acontecendo quando se fala em Warner. A Anitta lançou Boys Don't Cry como o novo primeiro single do projeto. Na verdade, a música é o quarto single da era Girl From Rio, mas, pelo jeito, é o primeiro single oficial do álbum. A Boys Don't Cry já é muito diferente das outras músicas, porque é uma canção muito mais sintética e disco. E por causa desse tipo de teor dessa canção, vários rumores começaram a circular que o novo álbum da Anitta seria feito de descartes de canções do Future Nostalgia. Ah, mas como que isso seria possível? Simples! A Warner é dona das canções. Se caso a Dua Lipa gravou várias canções que não entraram no álbum dela, a gravadora pode passar pra outros artistas essas canções. Isso daí é normal de acontecer. Todos os artistas de grandes gravadoras passam por essas coisas. As músicas ficam circulando e, por fim, chegam em determinado artista que grava e lança oficialmente. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando Britney Spears lançou o hit da carreira dela, que foi Baby One More Time, antes da Britney fazer, a música foi de cinco artistas diferentes. Então, assim, dois anos antes, as músicas já estavam circulando. Então, assim, a possibilidade disso acontecer é muito grande. Ainda mais porque é a mesma gravadora. No meio tempo que toda essa situação aí tava acontecendo dela regravar o álbum, lançar Boys Don't Cry, os altos e baixos da era, envolver simplesmente irritou. Irritou de uma forma, tipo assim, que ninguém esperava, por causa da challenge do TikTok. Então, por conta disso, muita gente acredita que foi o fôlego que a gravadora esperava do nome da Anitta pra eles conseguirem realmente planejar um lançamento de álbum pra ela. Porque Boys Don't Cry não teve o efeito que todo mundo esperava que fosse ter como o primeiro single do projeto. Então, envolver acabou assumindo esse papel. Então, pelo jeito, a gravadora vai agarrar nisso daí com unhas e dentes pra fazer isso daí acontecer. Então, a gente vai, possivelmente, ter envolver no álbum. Uma música que nem era esperada pra entrar no Girl From Real, que tinha propostas de ser um álbum totalmente em inglês, agora tendo um pouco de espanhol por conta desse efeito de sucesso. Vale lembrar que a Anitta tá prestes a fazer um show muito importante na sua carreira, que vai ser o do Coachella. Esse show do Coachella vai acontecer agora em abril, e muita gente acredita que o álbum deve sair no final de semana do Coachella ou uma semana antes. Isso daí justificaria o anúncio que ela fez para a rádio no último final de semana agora, em que ela disse que o álbum vai sair em abril. Então, assim, já era uma previsão que os fãs estavam fazendo. Por quê? O show do Coachella, ele vai demandar um tipo de repertório diferenciado que a Anitta não tem ainda. Então, lançar o álbum nessa altura do campeonato e conciliar isso com o show do Coachella, vai ser ótimo para poder fazer com que ela tenha um formato novo para apresentar para o público como show. Então, assim, isso levantou a ansiedade dos fãs, porque já era uma coisa prevista e acabou se tornando realidade. Durante o carnaval desse ano também, a Anitta veio para o Brasil para fazer as apresentações do bloco da Anitta, entre outras coisas, o que acabou ajudando a viralizar a música e envolver. E no meio dessa situação toda, a Anitta trouxe um dos produtores musicais envolvidos no álbum para finalizar aqui no Brasil o projeto Girl From Rio com ela. Ela, inclusive, postou nos stories que ela estava terminando o disco e, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela estava fazendo show. Então, assim, a agenda dela nesse aspecto no carnaval foi muito dividida entre esses dois mundos. Porém, o álbum foi, de fato, fechado agora no dia 11 de março, porque o Brandon Silverstein, que é o empresário da Anitta, oficialmente confirmou que o álbum estava rapid, que é tipo assim, quando o álbum está fechado em todos os seus pontos. A gravadora já aprovou as faixas, o tracklist já está ok, então é isso. Porque sem entregar as canções finalizadas é uma coisa. A gravadora ouvir e escolher o que vai entrar no repertório é outra coisa. Então, esse é um ponto que nós temos que levar em consideração nesse Rapid. Então, agora, realmente, o projeto vem aí. Assim, o que a gente pode esperar disso tudo? A gente pode esperar que deve ter, às vezes, um novo single, ela deve estar preparando um videoclipe já para lançar junto com o álbum. Ela, com certeza, agora vai dar uma sumida das redes sociais, porque ela vai totalmente se dedicar em preparar o lançamento desse álbum. E, assim, já existe rumores de que a capa do álbum está pronta desde o lançamento da música Girl From Real, porque o próprio Giovanni Bianco já tinha falado disso daí em algum momento naquela época. Então, assim, vamos ver como que vai desenvolver o projeto a partir de agora. Eu estou bem ansioso, né? Eu fiz muita propaganda desse álbum aqui no canal e, finalmente, receber isso vai ser muito, assim, maravilhoso. É uma das coisas que eu estou esperando, assim, muito e eu estou sempre correndo atrás de informações e trazendo tudo para vocês. Então, assim, vamos torcer para que venha muito aí. Se vier no estilo de Boys Don't Cry, estou ganho. Se vier no estilo de Me Gusta, Fake In Love e Girl From Real, estou ganho também, porque todas são músicas que eu amo, ok? Comenta aqui qual a sua expectativa para o álbum que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí. Tchau!